Não importa quem você é, existem algumas coisas que você tem que proteger A gente sempre gosta de falar aqui que a opinião dos outros não é tão importante assim, o que interessa é a sua Então o que a gente vai fazer aqui na Joinville Games é mostrar pra vocês aqui os minutos iniciais de Forspoken Pra você tomar sua decisão, se você acha que vale a pena você pegar esse jogo ou se não vale Então assista aí, tire suas conclusões e me conte nos comentários Agora, antes de começar, talvez você deve reacquem-se com seus próprios conhecimentos com a lei Eu não vejo isso em um tempo Não é o meu melhor ponto Não é o que você está aqui, Frey? Grande larcenia? É isso que você realmente é? Não, é só que eu precisava o dinheiro para... Não importa Mais tarde, você vai ter que começar a ter cuidado para suas ações É isso que você conhece com a lei de Persistente Felony Offender, também conhecida como a lei de Three-Strikes? Espera, você não pode fazer isso, eu nunca ouvi ninguém É só você? Você tem duas fechas anteriormente, e com esse novo, sua grande total será três Isso poderia te levar por um tempo muito, muito tempo Você tem muito potencial Eu posso fazer muito mais com a minha vida? Eu sou uma garota com um futuro inteligente? Eu ia dizer que você tem tanta angustia e resenção em você, eu não sei que você nunca vai adicionar a nada Eu não sei o que você tem nada A verdade é perda Mas... Eu vou te dar um presente, eu vou te dar um presente Eu vou te dar um presente Você serve 120 horas de serviço comunitária. Obrigado. Você não vai regretá-lo. Da próxima vez que você enda em frente de mim, eu não vou ser lenient. Entendeu? Bem. Você é livre para ir. Frey, uma coisa mais. Feliz aniversário. Não é tão tarde para começar a usar os teus para ajudar outros. Feliz aniversário. Esse advogado poderia ter salvado meu ass. Não vai ser tão lucro de novo. Ei, desculpe-me. O seu telefone. Oh meu Deus. Muito obrigada. Não se preocupe. Isso acontece para todos nós. Ele salvou minha vida, sério. Feliz aniversário. Um, feliz aniversário. Feliz aniversário. A CIDADE NOVA 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 DEGREIN InACK benignorje Southão! Oh, porra. Ray. Pensou que não encontraria você? Ei, uh... Uh... Lisa! Lisa? Realmente? Eu pensei que ela era Lisa. É Chrissy! Oh, meu desculpe, você não parece que a Lisa. Onde está ela? Eu não tenho, certo? Há desculpas. Não sei se eu gostaria de pegar o carro, mas aqui nós estamos. Nós não gostamos de desculpas. Você está morrendo de chances. Sim, eu estou ouvindo isso muito hoje. Pegue o carro. Volve. Não é tão fácil. Foi empolgada. Não é tão especial sobre esse carro, de qualquer forma. Isso não é o seu negócio. Não é tão especial sobre esse negócio. O nosso cão, o Sr. Gigan, é muito desculpado. Então, se você puder de volta, um dos de nós vai estar muito doloroso. Deve ter que escolher? Ah, 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 ah. E eu prometo... Um, Deus vai te ver... Ah, 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 ah. Eu preciso mais tempo, mas para agora, aqui é um pouco de descanso. Caz, eu não vou... Move! Get away! Dammit, Cray! Oh, my God, I just want to kill you! Oh, my God, I just want to kill you! Oh, my God, I just want to kill you! Oh, my God! Oh, my God, break in me! Dammit, Cray! Get the fuck back here, Cray! No turning back now. Uh. Oh! Are you okay? Oh, shit, I have to go. I'm so sorry. I gotta find a way out of here. Where the fuck goes? Onde está você, Frank? Não há problema em correr, sabe? Talvez seja seguro para entrar na alha. Nós já vamos desistirá-los. Espero que eu perdi eles quando saímos na rua. Chegamos lá. Onde ela vai, hein? Não responde-me! Onde ela vai? Nós vamos encontrar você, Frei! Você vai cair! Caralho! Palmar deve estar esperando por mim. É melhor ir para dentro antes de eu cair. Caralho! 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 Oh... Quem deixou um bebê novo na rua? Bem, pelo menos não foi na Avenida da Câmara do Câmara. Isso seria um nome muito bom. Ela não gosta disso, mas é tudo que eu tenho. Eu me pergunto onde Homer está. Lá é tudo que eu tenho, a Câmara do 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 Câmara. Mais 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 mais, criou Alice. Eu gostaria que eu pudesse encontrar aquele caixão e ir embora para o mundo. Minhas megas favoritas. I could stare at you guys all day. Finally, I can start over. Took long enough, though. Hey, Homer, I'm sorry I'm late, I know. Miss me? Oh, well, thank you, but my birthday isn't for another few days. Tell you what, I almost forgot, I've been so busy recently. Oh, well, you know, important things to do. Lying whart, slaying dragons. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. Everybody needs me. We are getting out of the city, Homer. Away from the assholes, the garbage, the cops. I thought it was just enough to get us started. Yeah. I promise we'll go somewhere that loves cats. Even ones like you. I just can't wait for clean air. Bright skies. More. Jesus, no more cops, no more fights. Tomorrow. Well, then it's all. Now that you've seen, I want to tell you what I said before. What are you saying? What's the game? What's the game? What's the game? What's your money? What's the matter? What's your opinion? I'll leave it there. All right? You want to leave a amount of like to help on your divulge. And don't forget to follow our social media. And don't forget to be subscribed to the channel. Click on the bell and eat all the other content from the channel. da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...